A quarta temos 90 dias para começar. O restaurante e a cozinha nós temos 90 dias para entregar. E será feita uma carta convite para seis empresas. A que melhor apresentar a proposta estará começando aqui aos professores. Eu gostaria de me dirigir e dizer o seguinte. Provavelmente sexta-feira será feito o pagamento do mês de abril. Então juntamente com o pagamento vai vir também as horas trabalhadas. Extra e a gratificação prevista do projeto. Então isso aí nós vamos ter. Semana já tem uma lista. A capacitação realmente dos efetivos acontece esporadicamente. Mas aqui está a nossa subcoordenadora. Estou pedindo aqui para ser feita uma capacitação para todos. Realmente você tem razão no caso do mesmo objetivo. Se a empresa que nós contratamos terceirizada exigimos a capacitação. Nossos colegas do estado também merecem essa capacitação. Ao sair daqui tive uma reunião com a professora Cláudia. Ela informou ao governador tudo que está acontecendo. Eu sou, por delegação da professora Cláudia, a pessoa que ordena todas as despesas da secretaria. Quando ela não está, sou eu quem faço. Então o que eu estou falando aqui, estou à vontade. Vocês podem gravar à vontade porque estou falando e vai acontecer. Nós tínhamos hoje previsto, sim, a presença da professora Cláudia aqui, mas o período não foi possível. Nesses próximos 90 dias a quadra vai estar recomeçando. Esperamos seja antes, mas nós temos um prazo de 90 dias para isso. A quadra temos 90 dias para começar. O restaurante e a cozinha nós temos 90 dias para entregar. Estou à vontade, vocês podem gravar à vontade porque estou falando e vai acontecer.